Búbora bôm, pô... Maisoma do titi Ei... caralho Chiquei o brabo DJ primímpios é essa É o barulho que foda xoda quando na e-pe-netta Machuca forte É o barulho que foda xoda quando na e-pe-netta Machuca forte Póque, póque, póque O Bruninho te batendo Capica bem forte Póque, póque, póque É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta é barulhando, barulhando O Tua buceta é barulhando, barulhando O Tua buceta é barulhando Bumi, Bumi É o barulho que fala to xota quando na epneta e machuca forte É o barulho que fala to xota quando na epneta e machuca forte Poc, 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 o brunite batendo com a pica bem forte Poc, 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 o brunite batendo com a pica bem forte É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta 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 é barulhando, barulhando, barulhando